Olá, tudo bem? Você conhece a Via Sacra? Na primeira estação, Jesus é condenado à morte. Na segunda estação, Jesus pega a sua pesada cruz. Na terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Na quarta estação, Jesus é consulado pela sua amorosa mãe. Na quinta estação, Jesus tem a ajuda do Sirineu. Na sexta estação, Verônica enxuga o rosto sanguentado de Jesus. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez, pelo peso de nossos pecados. Na oitava estação, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Não chorai por mim, mas chorai por vós mesma. Na nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Na décima estação, Jesus é despido de suas vestes. Na décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz. Na décima segunda estação, Jesus morre para nos salvar. Na décima terceira estação, Jesus é descido da cruz. Na décima quarta estação, Jesus é colocado no sepulcro. Na décima quinta, Jesus ressuscita. Aleluia!